Música Queríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. São santo ano 2018 que nós já começamos a viver, vivenciando esse tempo do Natal que já estamos chegando ao seu final. Nesse final de semana nós celebramos a festa da Epifania do Senhor, também popularmente chamada dos Reis Magos, na segunda-feira o Batismo do Senhor e retomamos o tempo comum durante o ano na terça-feira. Portanto, esse mistério da encarnação, o verbo que se fez carne e morar no meio de nós, também estamos concluindo nesse final de semana, quando celebramos essa festa, desse grande mistério da Epifania do Senhor. Então nós tivemos a oportunidade, ou estamos tendo essa oportunidade nesse final de semana, no sábado de ter a ordenação de mais um bispo auxiliar aqui do Rio de Janeiro, Mons. Paulo Certo Dias do Nascimento, que vem para acrescentar com sua missão, seu trabalho, ao nosso trabalho de bispos aqui do Rio de Janeiro, para servir essa grande cidade. Agradecemos a Deus pelo Santo Padre que nos dá esse grande dom e a Ele pela sua resposta generosa e positiva ao chamado do Santo Padre da Igreja para o Episcopado como auxiliar do Rio de Janeiro. E também nesse final de semana nós estamos iniciando em nossa Arquidiocese a Trezena de São Sebastião. São 13 dias de preparação, de celebração, de missão popular, com uma réplica da imagem peregrina, uma réplica histórica de São Sebastião, que Taço de Sá trouxe quando fundou a cidade do Rio, para levar as pessoas da nossa cidade a celebrarem no próximo dia 20, o dia de São Sebastião. Portanto, já iniciamos esse mês de janeiro com uma ordenação episcopal, mas também a Trezena de São Sebastião, que vai nos ajudar a ver ainda mais e melhor o ano do cristão leigo. Cristão leigo, presente no mundo e na sociedade, grande missionário e evangelizador. Grandes oportunidades, meus irmãos e irmãs, de nós, também nessa missão popular que é a Trezena de São Sebastião, não só de percorremos as igrejas, paróquias, capelas, entidades, que levam o nome de São Sebastião, mas tem muitos outros locais da nossa cidade, de São Sebastião e do Rio de Janeiro, e assim preparar todo o nosso povo para celebrarmos solenemente o dia do Senhor Padroeiro. Mas, nesse final de semana, além do batismo do Senhor que celebramos na segunda-feira, nesse domingo, nós celebramos a Epifania do Senhor, ou seja, essa manifestação de Jesus como aquele que veio para salvar a todos. É uma bela festa, uma bela festa em que recorda para todos nós essa universalidade da salvação. A segunda leitura da Epifania, é a carta de São Paulo aos Efésios, ele diz justamente isso, Este mistério, Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora, pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. Qual é? Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo, por meio do Evangelho. Ou seja, se a primeira promessa, a primeira aliança, é feita por um povo específico, a nova eterna aliança é para todos, para quem crê em Jesus Cristo. Portanto, nós somos católicos, ou seja, universais. Nós não somos restritos, apenas um grupo, mas essa universalidade da salvação. O Senhor nasceu para salvar a todos. E nós somos chamados a anunciar essa boa notícia para todos os povos. Assim é a missão da Igreja. Quando surge uma nova possibilidade, ela tem a missão, por obrigação, da própria vocação, a testemunhar Jesus Cristo até os confins do mundo. E de pelo mundo inteiro e pregar o Evangelho a toda criatura. Nós somos chamados nessa universalidade da salvação a não colocar obstáculo nem geográfico, nem histórico, nem existencial. Se no passado havia ainda regiões a serem descobertas para serem evangelizadas, hoje talvez tenha algum lugar que ainda tenha que ser descoberto ainda nesse nosso planeta tão grande. Mas, no entanto, nós temos muitas situações que vão ser evangelizadas. Muitas regiões do coração humano, muitas existências de periferia que necessitam ser evangelizadas. Embora geograficamente possa aparentar que o Evangelho chegou em todos os cantos, mas talvez aqui mesmo, próximo de nós, onde nós moramos, que tenha chegado o Evangelho, tenhamos igrejas cristãs, mas nem sempre está no coração das pessoas o anúncio da boa notícia do Evangelho. Nesse sentido, a leitura do Evangelho desse domingo, da Epifania do Senhor, fala dos reis magos, ou dos reis do Oriente. Alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando, onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos o estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Uma estrela nasce e indica àqueles que vêm de longe que nasceu o Salvador. Esse anúncio da salvação, portanto, deve ecoar pelo mundo afora e trazer as pessoas a Jesus Cristo. Esse que vem de longe, guiados por uma estrela, meus irmãos e irmãs, é o simbolismo, é a gente ter certeza de que em todos os cantos devem se conduzir para Cristo. Todos são chamados a estar com o Senhor. Primeiro, é claro, vão no óbvio, vão ali na capital, Jerusalém, para perguntar ao rei onde está o rei dos judeus. Mas ninguém sabia de nada. E aí, consultados os sábios, disseram que o Messias deveria nascer em Belém, na Judéia. Pois assim foi escrito pelo profeta Etubelém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. E aí Herodes, com ciúme, pede para que, depois que eles visitarem, passe por lá para contar exatamente as coisas. Ouviram o rei e partiram e a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles até parar no lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande viram o menino como Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois, abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Ouro para o rei que havia nascido, incenso para o Deus conosco, incenso a Deus, mirra para o homem que vai sofrer. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para a sua terra seguindo outro caminho. nós temos essa missão, agradecemos amigos e irmãos, sermos aqueles que anunciam essa vida e levam as pessoas a terem essa luz em todos os cantos do mundo para o encontro com Jesus Cristo. Ele é Deus conosco, Ele é o rei do universo, Ele é o sofredor nos simbólicos presentes que os magos trouxeram. Lembrando, meus irmãos e irmãs, que a salvação é dirigida para todos e que nós não podemos nos acomodar apenas com o nosso grupo fechado, mas somos chamados a ter essa universalidade da salvação e a não ser a todos a boa notícia. E ao mesmo tempo, a vez que nós encontramos o Senhor, nós voltamos por outros caminhos. sabemos que o rei Herodes vai querer dizimar e acabar com o rei dos judeus, com Jesus, o Salvador, tentando matar todas as crianças que nasceram naquela época, mas não conseguirá porque Jesus, junto com Maria e José, fogem para o Egito, lembrando justamente toda a fuga também de José para o Egito e depois de volta, trazer de volta para a sua terra em Nazaré. Mas justamente, meus irmãos e irmãs, existe uma necessidade também hoje de nós sermos e anunciarmos essa luz que leva as pessoas para Cristo. Há muita gente de perto e de longe que necessita dessa luz para encontrar Jesus Cristo, para encontrar o Senhor. Nós somos chamados a ser essa luz, anunciar essa luz que é Cristo, essa vida nova para que pessoas encontrem em Cristo a vida, encontrem aquele que vem salvar a humanidade. principalmente aquele que foi revelado, como lembra a segunda leitura, que é salvo e sonho para todos, cabe a nós fazer essa nossa parte, cumprir bem essa nossa missão, cariçamos amigos e irmãos. e além disso, meus irmãos e irmãs, isso cumpre a profecia de Isaías, leitura do Antigo Testamento, uma leitura muito bonita e poética que reproduz, sabemos bem disso, esses homens que vêm de longe para encontrar justamente o rei, o Salvador, o Messias. Levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz, apareceu sobre ti a glória do Senhor, eis que está a terra envolvida em trevas e nuvens escuras cobrem os povos, mas sobre ti apareceu o Senhor, e sua glória já se manifesta sobre ti. Os povos caminham a tua luz e os reis ao clarão da tua aurora. Levanta os olhos e vê, todos se reuniram e vieram a ti, teus filhos vêm chegando de longe com tuas filhas carregadas nos braços, ao vê-los ficarás radiante com o coração vibrando e batendo forte, pois com eles virão as riquezas de além mar e mostrarão o poderio de tuas nações. Será uma inundação de camelos, hidromedários, de madiã e de efa a te cobrir. Virão todos de sabá trazendo ouro e incenso e proclamando a glória do Senhor. Essa profecia de Isaías se cumpre nesses magos que vieram de longe buscando, guiados pela estrela, a luz do mundo que nasceu. O salmo de resposta a essa leitura, meus irmãos e irmãs, nos dá bem toda a conotação daquilo que vivemos. As nações de toda a terra onde adorarmos ao Senhor. que também nós nessa festa da universalidade da salvação e a véspera de celebrarmos o batismo do Senhor na segunda-feira, lembrando o nosso batismo, nós somos batizados também, em nome da trindade para fazermos parte desse povo de Deus. Nós somos chamados, meus irmãos, a renovar no final desse tempo de Natal, dentro do ano litúrgico que nós já vivemos, toda a nossa alegria desse mistério da encarnação, ao mesmo tempo o nosso acolhimento de Jesus Cristo, o verbo que se fez carne, vem morar no meio de nós, de anunciá-lo ao mundo de hoje, de não desanimar com todos os problemas que a nossa sociedade vive, querendo acabar com a cultura cristã, com os valores cristãos, mas muito pelo contrário, que nós anunciamos essa luz que brilha no meio dessas trevas do mundo, nuvens escuras cobrem o mundo, lembra a leitura de Isaías, faz a gente brilha essa luz, não importa quantas escuridões tentem impor a nossa sociedade, quantas ideologias que tentam acabar com os valores verdadeiros do ser humano, nós queremos continuar anunciando essa luz de Cristo, essa vida em Cristo Jesus que é a luz do mundo, e nesse início de ano civil, estamos ainda mais empenhados nessa grande missão, nós aqui no Rio, aqui no Rio de Janeiro, muito mais ainda, com todas as controvérsias, dificuldades, problemas, nessa nossa grande cidade, nessa grande missão popular, na Trezena de São Sebastião que a hora iniciamos, agradecendo a Deus pelo novo Bispo Auxiliar também, ao redor do final de semana, o Senhor é bom para conosco, o Senhor nos impulsiona para a missão, nos leva a ter esperança no mundo melhor cada vez mais, que você participando das missas de final de semana, possa acolher a palavra de Deus, possa deixar se conduzir pelo Senhor, participar da Eucaristia, alimentar-se do corpo e do sangue do Senhor e ser sua testemunha luminosa no meio desse mundo, junto a sua família, junto a seus amigos, junto às pessoas que você quer bem, junto a quem trabalha contigo e dizer há confiança e esperança porque aquele que nasceu como luz do mundo está no meio de nós e nós anunciamos e proclamamos como aquele que veio para salvar a todos e nele todos são bem acolhidos, Ele quer salvar a todos. Que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música 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 Tchau.